O fato é que o quadro geral é de uma estagnação, de uma estagnação da renda média, então a gente tem adiado as previsões do retorno ao nível que a gente tinha de PIB, de renda média de 2014, parecia que ia ser em 2022, agora já é 2023, quer dizer, são sucessivas frustrações, crescimento, a taxa de desemprego que é de 12,7, não, de 12, na verdade, no último dado da PNAD, ela caiu um pouquinho, mas essa queda ainda é também muito mal distribuída, com muita geração de empregos precários, subutilização da força de trabalho, então é difícil imaginar alguma coisa que aconteça milagrosamente que nos leve em 2022 para uma situação em que as pessoas que apostaram nessa via do Bolsonaro, não porque necessariamente gostavam do discurso, mas porque já vinham frustrando as suas expectativas de melhora na economia, vinham sofrendo uma deterioração na sua situação econômica, material, do dia a dia, e de alguma maneira acreditaram que o Bolsonaro finalmente, ou a saída do PT, ou etc., trariam alguma mudança, alguma melhora, apostaram nessa visão, vamos dizer, do tal mercado, de que basta que se confie na agenda liberal, que as coisas vão acontecer, acho que essas pessoas tendem a desembarcar.